E aí rapaziada, ligado no canal Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha, seja muito bem-vindo ao canal, se você é novo por aqui já se inscreva aí e ative o sininho aí pra receber as nossas notificações, manos, é, estamos vindo aí com o primeiro vídeo aí de New Super Mario Bros, manos, o primeiro vídeo aí da série de jogos retro aqui no canal, e vamos começar com tudo aí, eu já joguei algumas partidas aí só pra entender um pouco a mecânica do jogo aí, que fazia tempo que eu não jogava esse jogo, então joguei aí, mas a gente vai começar aí uma campanha nova aí, então antes de mais nada aí eu peço que vocês deixem um like no vídeo, a meta de like pra esse vídeo aqui é de 20 likes, manos, então por favor, vamos bater essa meta aí, que o vídeo aí que a gente chamou aí, os jogos retro aí, bateu 60 likes, bateu a metade da meta aí, mas tô trazendo aí o primeiro vídeo aí da série, manos, então vamos lá, bora que bora para a partida aí, manos, deixa eu só selecionar aqui. Então começando aí, mano, New Super Mario Bros, como vocês podem ver aí, a princesa vai ser raptada novamente, né manos, é a história do Mario, né, o Mario sempre deixa a princesa ser raptada aí, manos, é, vamos lá então, vamos a corrida atrás da princesa, manos, Mario, Luigi e os todinhos. Saíram aí do castelo, e vamos que vamos, lembrando que esse primeiro episódio vai até o primeiro boss, e depois do, o segundo episódio já começa ali do primeiro boss em diante, vai até o segundo boss, e assim por diante, mano, então esse primeiro episódio aqui da série, a gente vai até o primeiro boss, beleza? Beleza? Vamos lá então, estamos aí correndo aí atrás do navio voador aí, deve ter um nome específico para essa embarcação aí, mas não sei agora, não sei dizer agora qual é o nome, então tá aí o primeiro boss, esse aí é o primeiro mundo, né, vamos ver aqui, vamos ir para a primeira fase aí. E vamos que vamos, rapaziada, e é isso aí rapaziada, os vídeos aqui agora vão começar a ser um pouco mais, um pouco menos, na verdade eu tava fazendo um vídeo por dia, né, e isso não tava dando muito certo não, caras, eu acabava perdendo um pouco a qualidade, Verdade, já perdi aqui, já fiquei, já virei o marianão aqui de novo, recente, já pegando o nosso cogumelo aí, vamos entrar no túnel aqui no cano, entramos pelo cano aí, apertar o P aqui para pegar as moedinhas, tentar pegar sempre 100 moedinhas aí para a gente ficar cheio das vidas, né mano, não tomar um game over aí, ainda mais que a gente tá jogando sozinho, Então não tem parceria aí para a gente tá compartilhando as vidas, né. Então tamo aí, tartaruguinha aqui, nossa que dificuldade para pegar uma moeda, velho, eu tô muito no noob nesse jogo aqui, caraca. Olha, nossa, quase que eu morro para o casco de tartaruga ali que eu acabei de jogar, vamos que vamos, ó, voltou, pulei, isso aí, pegar o máximo de moedinha, né, manos, E é isso aí, manos, deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando aí, já estamos chegando aí na segunda metade aí da fase, pegamos aí o nosso capacete de helicóptero aí, nosso capacete de helicóptero e vamos que vamos. Já passamos da metade da fase, mais um, pena que esse aqui não acumula, né, que nem no Super Mario World, esse aqui é bem, é quase, é o Mario Bros, né, mano, o Mario Bros, ele não acumulava, né, suas skills, pegamos aí, vamos pegar uma vida, pegamos uma vida, estamos com 7 vidas agora, mano, 7 vidas, Nossa, já peguei mais de 100 moedinhas aí nessa fase, nessa primeira, já estamos na segunda metade aí, já pegamos mais 100 moedinhas. Nossa, mano, perdi, perdi o helicóptero, não vou conseguir subir lá em cima, que droga. Olha lá, tinha um moedão lá em cima, oh, perdi o, virei Mario Anão de novo, ai, quase morri, mano, quase morri. Já estamos no final da fase, e eu faço uma ramelada dessa aí, cara, que loucura, que nubice, até no jogo do Mario Sanubi. Completamos a primeira fase aí, não consegui pular lá em cima lá pra pegar uma vida, né, mano, não consegui, infelizmente, perdi meu helicóptero ali no final da fase. E vamos pra segunda fase aí, rapaziada. Sem muita enrolação, já vamos pra segunda fase. 7 vidas. Essa aqui é aquela fase que é... É no subsolo, né, já entramos aqui no cano. Entramos pelo cano aí. E eu acho que, manos, esse... Esse New Super Mario Bros. aqui é o melhor remake de um jogo aí que já teve aí em toda a história dos videogames, manos. Porque ficou muito bom esse remake aqui do Super Mario Bros., mano. Ficou muito bom mesmo. Um joguinho aí que já tá aí com seus... Deixa eu ver, é de 2009, a gente tá em 2022. Cara, ele já tem 13 anos de idade. 13 anos aí, o New Super Mario Bros. E evoluiu bem, ó. Já virei Mario Anão de novo. Vamos aí com mais calma aí, com mais cautela. Tentar entrar pelo cano aqui. Não sei qual cano que dá pra entrar, qual cano não dá pra entrar. Tentar entrar nesse aqui também não deu. E agora aqui... Hum... Eu vou ter que configurar aqui os controles, manos. Lembrando que no final desse vídeo aqui, cara... No final desse vídeo eu vou deixar... Eu vou deixar aí o... As configurações aí do RetroArte aí pra quem quiser tá jogando aí esse jogo no RetroArte também. Vai tá aí no final do vídeo aí a recomendação aí pro... Pra configurar o seu RetroArte aí pra você jogar jogos Retro aí no seu PC, no seu console, no seu TV Boxing, qualquer coisa que seja. Eu vi aqui que tá configurando nanológico isso aqui, mas... Tá estranho aqui de mexer essa bagaça. Ó, daí eu tenho que... Nossa, tá nanológico da esquerda ainda essa bagaça, tá? Tá estranho isso aqui, ó. Acho que eu vou ter que mudar isso aqui, mano. Senão não vai rolar, não. Acho que eu vou botar no... No RB e no L... No LB, manos. Vamos ver aqui. Eu vou mexer aqui nos... Nos comandos aqui de novo. Beleza. Vamos botar aqui no... No LB e no RB. Beleza. Acho que agora fica mais safe aqui. Vamos ver. É, eu acho que agora... Agora fica... Eita. Cai. Cai de novo. Vamos lá, mano. Mas eu acho que... Olha, cara. Errei o pulo, mano. Acho que agora vai, hein. Agora vai. Foi. Entrei pelo cano. Eu acho que os canos verdes dá pra entrar, né? Os amarelos é cano de saída. E os canos verdes é cano de entrada. Tem que decorar isso. Ó, já pegamos aqui. Eita. E só tem moeda aqui. E moeda de novo. Aí, agora sim. Conseguimos subir. Beleza. Vamos tentar subir lá em cima pra pegar aquelas moedonas. E cair embaixo, mano. De novo. Vai acabar o meu tempo. Vai acabar... Ah, acabou o tempo, cara. Não consegui pegar as moedas lá em cima, mano. Mas vamos... Vamos firme e forte aí. Pegar só essas moedinhas aqui mesmo. Já vou atravessar aqui. Entrar no cano amarelo. E era isso. Vamos lá. Dá uma corridinha aqui. Me abaixar, né? Pra chegar aqui no meiozinho aqui. Acho que aqui... Como é que é? Pra baixo, né? Eu tenho que pular e ir pra baixo. Pula e vai pra baixo, boneco. Isso. Agora sim. Nossa. Virei marianão de novo, mano. Ah, mas já peguei aqui. Já tô chegando na metade da fase. Já fiquei grandão de novo. Pega uma florzinha aí de gelo. Ih! Quase caí no buraco, mano. Me empolguei aqui correndo. Quase caí no buraco. E agora... Dá pra pegar isso aqui? E eu acho que... Quando é grande assim, não dá pra pegar, mano. Não tô conseguindo... É... Isso! Vamos! Cara, eu sou muito ruim, mano. Eu sou muito ruim. Vamos entrar num... Ó, é aquilo que eu falei. O cano verde entra e o cano amarelo sai. Os canos vermelhos não dá pra entrar. Então isso aí já facilita a nossa mente aí, né? Vamos lá. Vamos pegar essa bagaça aqui e tacar longe. Vamos lá. Isso aí. Pegamos moedão. Infelizmente, o segundo moedão ali... Eu não sei onde é que tá. Ah, devia tá lá em cima, lá naquele segundo... Naquele segundo cano que a gente... Naquele primeiro cano que a gente entrou. Ele devia tá lá em cima, lá naquelas moedas lá que eu não consegui pegar. Vamos lá. Eu ainda tento entrar num vermelho, cara. Ainda tento entrar num vermelho. Vamos pegar essa moedinha vermelha aqui. Ah, mano. Não, brinca. Não, cara. Caraca, velho. Tô me perdendo aqui nos botão. Ih, não consegui pegar todas. Ah, isso aí. É brincadeira, mano. É brincadeira. Deixei passar as moedas vermelhas de novo. E vamos lá. É isso aí. Subi lá em cima pra tentar pegar a vidinha, né, mano. Vamos tentar pegar... Ih, que pulo... Nossa. Pulei na metade do Master aí, mano. Mas é isso aí. Passamos de fase. Não pegamos a vida. Tamo... Seguimos aí com oito vidas. E vamos que vamos pra próxima fase. Já estamos chegando aí na terceira fase. Mas primeiro vamos na fase bônus aqui em cima. Nessa fase bônus aqui em cima. Aqui a gente vai conseguir pegar alguns itens. Já vamos entrar na portinha aqui. Entramos na portinha e vamos que vamos. Vamos tentar pegar uns itens bons aí. Que dê pra melhorar um pouco aí. Que dê alguma vantagem no jogo. Vamos pegar um cogumelo. Um helicóptero. Um Bowser. Aí. Aí, já estamos com o helicóptero, cara. Muito bom. Florzinha. Florzinha de novo. Aí, estamos com a flor de gelo. A flor de fogo. Mais uma flor de fogo. Vamos que vamos. Cogumelo. Temos... Ah, nossa sorte acabou, mano. Acabou a nossa sorte. Mas foi bom, foi bom. Conseguimos pegar alguns itens aí, ó. Um cogumelo, uma flor vermelha, um helicóptero e uma flor... Ahn... De gelo. E vamos agora pra terceira fase, rapaziada. Vamos pra terceira fase aí. E é isso aí. Estamos com oito vidas. Mas não equipei nenhum dos itens, mano. Mas eu acho que... É, não... Vamos ver o que tem nesses primeiros quadradinhos aqui. Só moeda. Só moeda. Só moeda, rapaziada. Nossa. Fiquei só com o cogumelo aqui. E tem esses bichinhos chatos aqui que tocam esse martelo aí. Vamos tentar matar ele. Matamos. Isso aí. Nossa, cara. Eu não consigo pegar as moedas tudo junto, mano. Sou meio desconjuntado aqui jogando Mario. Ó, o Yoshi. Yoshi verde. Muito bom, mano. Muito bom. O Yoshi tem esse... Essa caminhadinha no ar que... Ficou muito massa, mano. Ficou muito massa essa caminhadinha. Acho que isso aí começou a partir do Super Mario World 2, né? Essa caminhadinha no ar do... Do... Do Yoshi. Que nos primeiros Marios ali ele não caminhava. E se eu não me engano... Não tô lembrado, mas eu acho que o Yoshi ele foi aparecer... Foi aparecer... Pela primeira vez no Super Mario World. O Super Mario World... O primeiro aqui, né? No... No... No primeiro Super Mario Bros. Ele não... Não... Não tinha o... O Yoshi. Se eu não tô me... Se eu não tô enganado, é isso mesmo. Aqui ia vir um... O Yoshi amarelo, mas... Vem um cogumelo. Vamos lá. Vamos pegar as moedinhas aqui. Pegamos as moedas. Os bichinhos aí que tocam os martelos. Tem que cuidar. Não quero perder o Yoshi. Ó, peguei o martelo do bichinho. Eu toquei o mene... Ih, errei. Não, Yoshi. Volta, 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 rapaz. Não. Nossa, virei mariano. Não. Nossa, eu matei o Yoshi, cara. Eu matei o Yoshi, mano. Que bad. Ó, esse cano verde aqui não deu pra entrar, mano. Então não é todo cano verde que dá pra entrar, não. Não, não é todo cano verde que dá pra entrar aí. Eu matei o Yoshi. Que... Nossa, eu caminhei com o Yoshi acho que dois minutos. Um minuto. Sei lá quanto tempo que eu caminhei com o Yoshi. É, não é todo cano verde aqui que dá pra entrar, não, rapaz. O Yoshi azul, mano. Isso aí. Muito bom. O que que esse Yoshi faz, será? Olha, ele dá essa sentadinha. Tá mais assentado. O outro também dá. Qual será que é a habilidade desse Yoshi aqui? Eu não sei como é que usa as habilidades aqui, mano. Eu peguei esse bichinho aqui de fogo. Já taquei o bapho de dragão neles. E vamos que vamos. É... Isso aí. Agora eu tenho que pegar aquele moedão lá em cima. Vamos pegar o moedão. Comi esse bichinho aqui pra não me atasar, né? E aqui não vai dar. Vamos ver. Vai ter que subir aqui em cima. Subir ali em cima, ali, pra dar aquele pulo lá. Vamos lá. Ai, agora foi. Isso aí, rapaziada. Mas faltou um moedão ali, mano. Faltou um moedão e eu não... Nossa, quase que eu perdi o Yoshi, cara. Onde é que será que tava aquela outra moeda? Caraca, mano. Meu Deus. Eu te... Eu saltei do Yoshi, rapaziada. A gente pegou uma vida, mas deixamos o Yoshi pra trás. Que loucura. Que bad, hein? Nossa. Perdi o Yoshi. Hum, agora... Agora é a hora que o Todd vai ser sequestrado, mano. O Todd vai ser sequestrado aqui. Vamos ver. Pra qual fase que ele vai... Se vai ser possível de resgatar ele ou não. Esse bichinho, ele vai... É. Primeira fase, tá bom. Primeira fase. Acho que dá pra resgatar ele. Vamos lá. Vamos resgatar o Todd aqui na primeira fase. Já vamos equipar aqui o... O item ali é um... Helicóptero. Vamos ver. Onde é que será que tá o Todd? Eu tenho que pegar todas essas paradinhas amarelas aqui, ó. Todos os... Os blocos amarelos. Aí, já chamo o Todd. Vamos pegar ele aqui no colo. Nossa, como é que eu vou pular aqui, mano? Como é que eu vou pular aqui? Vamos tentar ir com calma. Calma. Hum. Me matei, cara. Nossa, eu matei eu e o Todd, cara. Que tristeza, mano. Nossa. Vamos aí no chef... Não. Vamos nessa casinha amarela aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue um item. Nossa, eu matei o Todd, cara. Vamos pegar esse baúzinho aqui. Uma estrela. Tá bom? Uma estrelinha. Uma estrelinha é bom. Muito bom. Vamos ver. Ok. E vamos lá pro... Pro boss. Vamos pro boss. Então, já vamos meter aqui um... Um cogumelo aqui em nós. Chegamos aí... Na última fase aí do... Da nossa gameplay. Última fase aí pra nós. E vamos que vamos, rapaziada. Então, se você chegou até aqui e não deixou o like... Deixa o like aízão aí, mano. Vamos... Vamos bater a meta aí de 20 likes aí nesse vídeo. Vamos bater a meta de 20 likes aí. E é isso, rapaziada. Pra que eu possa trazer mais conteúdo desses aí pro canal, mano. Esse aqui é só o primeiro episódio aí da nossa série de jogos retrô, mano. Lembrando que a votação segue aí na aba comunidade aí. Se você quiser ver um daqueles jogos aí em sequência logo após a gente zerar aí o Super Mario World. Super Mario World. Super Mario Bros aí. New Super Mario Bros. Esse joguinho aí de Nintendo Wii. Vamos pegar a florzinha. Já tamo aí com a florzinha de gelo. Vamos tacar gelo no rabo desses bichinhos aqui. Quebramos ele. E vamos que vamos. Seguindo aqui. Ó, eu deixei um moedão lá pra trás, ó. Deixei um moedão ali, mano. Eu quero quebrar os dois juntos aí. Consegui... Vamos voltar ali pra pegar aquele moedão. Que pegando três moedão a gente ganha vida também, né? Pegando três moedão a gente ganha vida, ó. Tamo com onze vidas. Acabamos... Acabamos de completar aí... Ahn... Mais cem moedinhas. Vamos pegar esse bicho aqui. Deixa eu pegar esse bicho. Ah, eu queria tocar naquele outro ali, mas não deu. Ih, cair lá embaixo, mano. Nossa, cair mais embaixo ainda. Olha, a tartaruga quase que vai vincir na nossa cabeça aí. Vamos voltar aqui, subir. Essas balanças, sei lá o que que é isso. Vamos que vamos. Tem que cuidar pra não ser esmagado agora, né? Nessa bagaça aqui. Vamos lá. Aí, passamos com... Com sucesso. Chegamos na metade da fase. Na metade da fase do boss, do primeiro boss aí. Vamos que vamos. Ai! Ah, mano, morri, cara. Nossa, fui muito devagar. Fui muito lento, mano. Nossa. Segunda morte nossa no jogo aí. Ó, o Todd voltou lá. Vamos... Ah, segunda fase, cara. Todd tá na segunda fase. Eu acho que aqui... Aqui é meio complicado da gente resgatar ele. Vamos ver. Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Vamos... Matar esses bichinhos aqui. Pô, pô, pã. Entrar pelo cano. E chegamos no subsolo. Cara, ó. Cogumelo aqui. Eu poderia ter... Pelo menos me equipado com alguma coisa aqui. Poderia ter vindo com um cogumelo já equipado. A moedinha cinza. Que a gente já tinha pegado. Ó, o Todd já tava aqui no primeiro negocinho aqui. Vamos lá. Nossa, toquei o Todd longe. Nossa, Todd. Pula em cima desses bichos aí, cara. Meu Deus, cara. O Todd é... Todd virou mini Todd já. E recém começamos a fase, cara. Ah, ele tava bem aqui no início, mano. Bom se ele tivesse mais pro final. Vai ser complicado carregar ele até o final. Ainda mais nessa fase aqui, mano. Nossa. Vamos subir e tentar entrar naquele cano lá. Essa florezinha aqui eu não vou conseguir pegar. Ou vou. Vamos ver. Ah, tá... Tá difícil. Só se eu for pelo outro lado. Eita, perdi o Todd. Volta aqui, Todd. Vamos tentar entrar no cano lá. Eu... Mas eu acho que pelo tamanho aqui não vai dar pra entrar os dois no cano. É, não dá pra entrar no cano com os dois... Os dois juntos. É, vou ter que ir até o final com o Todd agora na minha cabeça, mano. E agora aqui? Como é que a gente vai fazer aqui? Não consigo lançar ele por baixo. Vamos ter que ir por cima, rapaziada. Pegar ele aqui de novo. E vamos tentar ir por cima aqui, meus. Ah, eu podia ter ido por baixo lá pra ter tentado pegar pelo menos aquela estrelinha, né? Ia ajudar bastante. Vamos lá. Isso aí, rapaziada. Estamos chegando na metade da fase aí. Metade da fase. Nossa, quase que o Todd morreu. Deixa eu atirar o Todd aqui. Fica aí, Todd. Não sai daí, rapaz. Cara, eu tinha que tentar matar aquela... Aquela flor ali. Cara, como é que eu vou passar com o Todd por aqui, caras? Eu vou ter que... Eu vou ter que atirar ele longe, mano. Mas... Todas as vezes que eu tentei atirar ele, ele parou na metade do caminho, mano. Vamos ver. Não, morreu. Eu matei o Todd de novo, caras. O Todd morreu, mano. Nossa, cara. Que bad. Vamos entrar aqui no cano aqui e passar essa fase de uma vez. Eu vou me matar, na verdade. Vamos me matar e vamos direto pro boss lá. Deixa eu me matar aqui. Deu. Me matei. Vamos pro boss e esquece o Todd, mano. Esquece o Todd. Já matamos ele duas vezes. Coitado, cara. E ele tá ali na segunda fase ainda, preso. Coitado, mano. É, não vai ser dessa vez, Todd. Infelizmente. E... Ah, mano. Como eu joguei a fase do Todd, eu comecei desde o começo essa aqui, cara. Desde o começo. Nossa. Não, e o pior, eu não tinha equipado nada. Nem cogumelo. Tava... Tava marianão, velho. Tava com a skin de arnão aqui, mano. Fazer tudo de novo essa bagaça aqui. Vamos lá. Tenham paciência comigo, por favor. No final desse vídeo aqui, vão ter duas recomendações de vídeo aí. Uma é sobre como configurar o RetroArte, mano. Já vou adiantando pra vocês aí que uma é essa aí. E a outra foi a nossa primeira tentativa aí de trazer jogos retro aí no canal que não vingou, mano. Mas se vocês quiserem dar uma olhada lá no vídeo, o Sonic the Red Hot vai tá aí no final aí desse vídeo aqui. Nas duas recomendaçõezinhas aí. E vamos que vamos, mano. Vamos que vamos. Aqui eu tô... Tô todo atrapalhado aqui. Me atrapalhei todo. Olha isso, cara. Nossa. A gente já tinha passado metade dessa fase aqui. E agora fazer tudo de novo. Meu saco, mano. Eu não... Abandonei aquela moeda lá. Não vou pegar ela dessa vez. Vamos ir com zero moedões. Tamo com nove vidas aí, rapaziada. Nove vidas. Pensar que a gente chegou em onze, hein. Vamos lá, pula. Nossa, cara. Tô muito atrapalhado. Tomara que a gente não morra de novo no mesmo lugar, né, mano. Que eu não seja esmagado dessa vez. Eu acho que passando aqui a gente já chega na metade da fase de novo. Vamos lá. É a metade da fase aí. Boa. Vamos que vamos. Eu acho que foi aqui que a gente morreu. Vamos, vamos. Eita. Quase fui esmagado de novo, mas passamos com sucesso agora, rapaziada. Passamos com sucesso. Pegamos um cogumelozinho aqui. Aqui seria bom pegar o helicóptero pra pegar uma moeda que tem lá. Aqui em cima. Bem aqui em cima tem um moedão. Se a gente tivesse pegado a capacete de helicóptero, daria pra tentar pegar. Mas a gente já não pegou a primeira, o primeiro moedão. Não vai ser esse que a gente vai tentar pegar, né. Então vamos subir e vamos ir até o boss agora. E ir com calma pra não morrer, né, mano. Se morrer é bad. Vamos indo, vamos indo. Estamos quase completando. Isso aí. Aí, moedas vermelhas. Vamos ver o que vem de bom. Nossa. Eu não vou conseguir pegar todas elas de novo, cara. Sobe. Ah, meu Deus, cara. De novo. Eu não consegui pegar essas moedas, cara. Nossa. Tem que subir aqui nesse degrau. Subir na balança, subir no degrau. Chegamos no boss, rapaziada. Primeiro boss aí, nosso finalzinho aí do vídeo, mano. Finalzinho da gameplay. Primeiro boss. Vamos enfrentar esse... Esse rapariga aí. Vamos lá pular aqui. Aí, já era. Primeiro golpe. Lembrando que a gente tem que dar ali três golpes nele pra ele morrer, né. Vamos lá. Segundo golpe. E vamos... Nossa. Não. Sai, cara. Não. Não. Ele tá pulando ao mesmo tempo que eu, cara. Aí, agora sim. Terceiro golpe. E vencemos. Isso aí, rapaziada. Passamos aí o nosso primeiro boss. E o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte aí de New Super Mario Bros. Lembrando que a segunda parte aí vai vir... Não sei se vai vir amanhã ou depois de amanhã. Porque, como eu disse, eu não estou mais postando vídeo todos os dias. Eu estou dando uma maneirada. Vamos ver aí se vai bater os nossos 20 likes aí. Já vou salvar aqui, né. A nossa play. E é isso aí, rapaziada. Fica aí as duas recomendaçõezinhas aí pra vocês. Ativem o sininho aí pra receber a notificação de quando sair o segundo episódio aí dessa série. E até a próxima. Fiquem com Deus e... Falou! Fiquem com Deus e... 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 Fiquem com Deus e...